E aí pessoal, tudo legal com vocês? Aqui quem fala é o Titã. E bom galera, hoje eu vou estar trazendo mais um gameplay para vocês da nossa série de Pokémon em português BR. Na verdade Pokémon Firehead, como vocês preferirem chamar, né? Então, né, vamos começar. Tá aqui. Tá, na última... Ele tá relembrando aqui o que a gente fez. Tá. E a gente parou bem aqui. Então vamos continuar, né? A porta é trancada. Ok. Deixa eu te falar o que é com essa mulher. Eu quase sempre faço compras em Peter City. Tenho que ter cuidado com a virilha de floreste quando eu vou. Tá, tem outro caminho aqui para a gente ir. Aqui. Ó, rota 2. Tá, vamos lá. E gente, na última vez, eu capturei um Pidgay. Bora ver se eu tenho sorte em encontrar um Pokémon novo aqui. Pidgay eu já tenho. Tá ali, ó. Já capturei um Pidgay. Bora só aumentar o level do nosso Charmander aqui. Vou usar logo o Ember. Aí, e ele morreu. E eu subi de nível. Tá. Deixa eu procurar aqui mais um pouquinho. Olha, gente. O Ender... O Ender... O Ender... Idle... Idley... 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 Eu acho que é o Idley. Se não for, vocês me corrijam. Será que a gente captura ele, gente? Não, ele não tem cara de ser um Pokémon forte. Olha, é fraco. Tá, então vamos lá. Olha essa floresta. Ok, né? Tem um garoto aqui. Vim aqui com alguns amigos para capturar Pokémon certo. Todos estão ansiosos para entrar em batalhas Pokémon. Então tá, né? Eu procurei, gente. Essa floresta aqui, ela é só de Pokémon os insetos. Mas até agora não apareceu nenhum Pokémon exceto. Opa! O Nucatrib. O Nucatrib. É... Eu não vou capturar ele, não. Quero capturar um Pokémon que eu acho forte. Tá. Tem esse garoto aqui. Eu estava jogando Pokébola, acho. Por isso vim... Tá. Não! Não, gente, não. Impossível. Gente! Um Pikachu! Um Pikachu, gente! Deixa eu tentar capturar ele, peraí. Caramba, caramba, caramba. Um Pikachu, gente. Um Pikachu! Um Pikachu! Bora tentar capturar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ai, igual a caramba. Nossa, olha o poder dele. Deixa eu dar um dano aqui nele. Me paralisou, filha da mãe. Ai, Pokémon... Esse cachorro é forte, viu? Caramba, meu. Caramba, meu. Caramba, meu. No próximo golpe ele me mata. Essa aqui é a Pokébola. Vamos lá, bora ver, bora ver, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Égua, caraca, meu. Não acredito nisso. Caramba. Bora usar o Scratch nele aqui. Acho que agora vai dar, peraí. Bolsa, Pokébolas. Bora torcer, bora torcer. Agora vai dar. Conseguimos! Consegui! Capturei um Pikachu, gente. Um Pikachu! Caraca, consegui, gente. Não acredito. Consegui, gente. Oi, Pikachu, gente. Mantém cargas elétricas em suas bochechas. Se sentir ameaçado, libera essas cargas de suas bochechas, tá? Olha o Pikachu, gente. Ai, finalmente. Eu consegui o Pikachu, gente. Parece que nessa floresta não tem só... Pokémon e os insetos, né? É, Gonomas, que legal. Pela primeira vez a achar um Pikachu. Não, velho. Que massa, meu. Deixa o... Deixa eu usar aqui o antídoto. Aqui, antídoto. Eu vou usar no meu Charmander. Tá bom? Não tem efeito. Vamos usar no Pikachu, então. Tá, não tem efeito. Eu acho que só a poção que tem efeito. Bora ver. É, a poção tem efeito. Nossa. Deixa eu usar essa poção aqui no meu Charmander. Aê, boa. Tá. Tá, né? Então vamos. Opa. Já tem o cara aqui. Ele quer batalhar comigo. Tá, ele só tem dois Pokémons. Deixa eu usar logo o Ember nesse Pokémon aqui. Eu disse, gente, que esse Waddle... Waddle... Waddle é fraco. E eu aumentei pro nível 9, meu Charmander. Tá. Ele vai usar o Caterpie. Bora usar o nosso Pikachu. Só pra estrear o nosso Pikachu. Olha o Pikachu, gente. Tá, eu vi o Caterpie. Tá, ele é só um level maior que eu. Bora usar o que é o Thundershock. Tá, tirou um dano nele. Bora usar de novo o Thundershock. Esse Thundershock é o Choque do Trovão. Em português. Turma-te, paralisei o Caterpie. E eu matei ele. E eu matei ele. Gente, esse Pikachu é muito forte, Guilherme. Quase que eu aumento ele de level. Tá, 72. Tá, né? Então, vamos continuar. Bora ir por esse caminho? Vai que a gente encontre outro Pokémon assim raro. Olha o Kácula. Bora testar aqui o nosso... Deixa eu aumentar de nível o meu Pikachu. Meio que ele é para o level 6. Opa. Tá, ele usou o Harden. Vai lá, Pikachu. Choque do Trovão. Nossa, ainda paraliso ele, gente. Esse Pikachu é muito forte. O problema desse Kácula... É que ele só se defende. Ele não ataca. Ele só se defende. Esse que é o problema do Kácula. Tá, ele tá quase pra morrer. Tá, vamos lá. Thundershock. E ele morreu. Quase que o Pikachu aumenta de level. Opa. Outro Pokémon aqui. Bora usar logo o Pikachu. Vamos mandar logo o Pikachu aqui. O que eu achei isso? Ó. E os ataques dele só fazem... Não tira dano da gente. Esse que é o problema desse Weedle. Weedle. Opa. Não, mentira. Agora eu vou te matar, meu. Caramba. Não acredito que tu fez isso, meu. Deixa eu usar o Thundershock. Para. Vai, Pikachu. Caramba, não morre. Não morre. Deixa eu usar aqui o antídoto. Eu vou usar aqui o Pikachu logo. Aí, pronto. Agora ele me mata. Caramba, ele matou meu Pikachu. Vai, deixa eu usar o Pidge. Égua, para de usar isso. Olha aí, já envenenou outro Pokémon meu. Morre, desgraça. Égua, que Pokémon chato, véi. Epa. Tá, o Caterpí. Deixa eu sair logo. Opa. Tá. Epa. EATA. Epa. 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 Por favor. Epa.